Na última parte da live a gente sofreu uma declaração de guerra do império, que eles atacaram nossos amiguinhos de hordas selvagens Agora temos uma grande briga pra resolver com alguém que tem só 40 cidades E aí Matheus, finalmente conseguiu né velho É a diferença de tentar fazer o negócio mil vezes um erro e fazer com planejamento né velho Pegar uma torrinha de proteção deu tudo certo Hum, então Urzeg, eu acho que vou mandar você pra cá Pra caçar o Deckenhoff Porque o império vai querer matar esse lugar aqui porque tem ouro mesmo, pode deixar ouro na mão deles É dois mil e cem de ouro na mão deles Pode ser que eles venham a impressão da gente nesse turno, mas nesse turno ainda a gente tem um exército de apoio aqui, então de boa Tzze Tzze, você sobreviveu ao ataque dos caras né E agora tem aqui esses heróis pra te dar uma força também O cara que a gente alcança aqui Aí é brabo hein Nossa, só dá a gente pisar na região, olha isso velho Menos 15 de atirar ordem pública dos personagens Esse homem casado assusta geral mano Cê é louco Esse homem casado assustando geral mano Esse homem casado assustando stato original Pode colocar aqui a guarnição Bob, eu ainda tenho que montar seu exército Azog O senhor também eu tenho que ir mexendo seu exército Espera aí E esses aqui, pode subir lá, os dois orques que tem aqui O maior exemplo é que lá nos exércitos do Comic Casadas Tá, pesquisa Vamos colocar aqui para buffar os squigs e orques negros Aqui não dá para atacar agora porque não tem agressor e cerco Então vamos só deixar construindo Porque a gente tira essa belezinha aqui Que é a capela dos cavaleiros da rosa negra Qualquer unidade de cavalaria que a gente consegue tirar do império Ajuda bastante Dessas especiais aqui, é bem forte Tem que estar, uma vez, que estava indo lá tentar Dar uma neve na planilha, quase morrer para aquele spin que você deixou É, mas aquele spin ajudou bastante, vai matar os caras que estavam lá ainda É um bom plano para matar os touros lá, velho Tá, fora isso, acho que realmente todo mundo, né O que estava aqui embaixo, olha o que está atacando o cara que é azul É subterrope, todo turno eu esqueci de demolir ela, cara E eu não tenho dinheiro, é 3250 Mas realmente tem que demolir isso aí, velho E aí, Ufk, boa noite, tudo bem? E lá vem um bom gesto de pera E lá vem um bom gesto de pera Mas o que eles não sabem é que eles esbarraram no comedores de casadas e Calfrans Você é o primeiro Bom, eles vão ver a impressão da gente, né Deixa eu mostrar aqui os comedores de casadas, né, velho Os que temos até agora, pelo menos Aqui, ó Então, aqui atualmente é a nossa tribo de comedores de casadas Eles jogam em discussões incríveis 1,69 aqui na frente, ó Forte, líder da tribo de comedores de casadas E o restante aí atrás comigo Mas tá faltando gente aqui ainda, hein, velho Ih, alguém ficou sozinho aqui, hein, Guilherme Os nossos reforços estão vindo aqui de trás, né Dali Então vamos para aquele lado lá, velho E aí, Meg, boa noite Apresentar cada um? Não, o que eu tenho aqui agora é o Guilherme Vai estar na ordem porque eu não fico na ordem com o exército lá Guilherme, esse que é o orque negro aqui O Eric, orque selvagem Helrin, orque selvagem Agamemnon, esse aqui, orque selvagem Jean-Frango, orque selvagem Nicholas, orque selvagem Matheus, orque selvagem André, orque selvagem Ifrit, big boss, orque normal Gotgek, big boss, orque normal Spizer, big boss, orque normal Joel, big boss, orque normal O Vitor, Nidoran Goblin das montanhas Herói, chefão Violador O Goblin Herói dos Goblins da Noite E o MCX Também o Goblin da Noite Herói Muito legal essa adaginha deles Formada de lua Vamos lá Night Goblin Warboss Esse é o maior que a gente tem O Ifrit tem em 2,5m, mas dá para colocar E reverse, boa noite Qual é o seu outro herói? Espera aí que eu já olho, Arthur Mas eu tinha recrutado um dos seus Acho que era o pisador Só tem que botar exército para ele ainda Que eu não tenho renda Deixa eu trazer esses caras aqui Do exército de apoio, né Para vir de bucha aqui Se quiser, se quiser, terá a honra De se juntar aos comedores de casada Nessa batalha, hein Só estou com medo que a gente Meio papel para o projeto Que vocês eram heróis aqui Mas vamos lá, né Run, boys Run, boys Tipo, esses caras aqui, ó Eles acharam o saco 9 Goblin Warboss Vão em 1 Descobre em 1 Vão em 1 Vão em 1 Espeçam ele Eu acho que ele vai chegar nesse aqui que ele tem mais espaço, mas tá de boa. Agora que lembrei, meu pedido não precisa ser senhor não, viu? Eu não sei se eu já fiz o senhor até, viu? Depois eu olho aqui. Tô mançando aqui todo mundo, né? Porque não vai adiantar a gente ficar aqui atrás parado. Vamos avançando os rapazes. Aqui deve ter 40 do nosso, né? Aqui tem umas quase 5 mil. Ué, o carro franco chegou e ficou parado lá no canto. Agora se eu mostrarmos vocês, eu vou matar vocês. Vamos pegar eles! Sim, somos skaters agora. Gorkos! Gorkos! Tem uma bateria de foguetes lá atrás. Não estava preparado para isso. Não tentava ver ninguém para quem. Mateus é a primeira a chegar na batalha, hein? Mateus, Mateus, Mateus todos! Não, não tem uma bateria de foguetes, mas não tem mais uma bateria de foguetes. Agora eu comprei a força de guerra! Que coisa ruim zurück hencos de guerra Cventude os sobrenatórios SPASH EM! SPASH EM! Ela vai ser derritida pelosookie SPASH EM! Vou ficar muito de ouro aqui na vida dos heróis pra deixar a marca pra com os desertos primeiro A gente manda aqui Meu plano era mandar alguém pegar aquela telha de foguete lá, mas ta um trânsito fudido pra passar aqui Os comédicos casados estão aí, destruindo todo mundo Tem linha de frente que segure 20 heróis Ih, lá vem gritão Sai da frete satanás Ih, peraí Quem que é o comédico que desceu aqui? Leopold E França? Ah, não Casadas! Destruam Carlos Francisco Não Matá-lo mostrara a superioridade do nosso clã Quer dizer, a nossa tribo É, consegui chegar na bateria de foguetes lá, hein Quer dizer, não É, não Vou ter que chegar daqui O que é isso aqui? Clã de salvas Estão preparados para nós Estão movendo rápido Corra, garoto O maior 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 E aí Dura Dura só o algo E aí 2 Empor gaps Invite Eu! O orcs diz isso, faça isso! Esse também deve ter mais de 40 lá, vai chegar nos pouquinhos Mas esse bolinho aqui ninguém mata a gente não, mano A menos que alguém fique sozinho, aí é perigoso É perigoso, eu tô de boa Passa aquelas ondas ali, que aí se for chegando eles pegam para o patrocola Isso, joga bateria de foguetes aqui, isso garoto Não, corre gente Se correr apanha mais, hein O Matheus tem uma espadinha que dá dano aqui, ó Flau Isso, mata bateria de foguetes, mata... Temos o Znautchen não, porque os Znautchen são os... A ralé da ralé, Arthur Tem um herói aqui, ó O Leopold tá nas últimas, mas ele tá aqui Tem um Ludwig aqui também, esse Ludwig ele é extraordinário, viu Mata essa porra Mata essa dai Mata essa porra Engraje Temos os.... Senhor de Maremburgo Nossa, é muito projeto aqui, velho É muito projeto, muito projeto É tão difícil, realmente Vai lá, gente, tá todo mundo vivo ainda Ah, sim, tudo bem Enfim, enfim, enfim Os cavaleiros da rosa negra chegaram aqui também Um dia, um dia chegamos lá pra ajudar outros aqueles arqueiros Queria poder escolher qual ajudado que vem primeiro Se os cavaleiros tivessem chegado primeiro Queria ter ajudado muito mais Tá aí, cavaleiros vir pra cá, espingardeiro Oh, Riggs, Tate! Retrieve! Riggins! Ruiz! Tem até a guarnição da cidade lá de... Que a gente tá tentando atacar De Urchberg Que cria que é o inferno Não vai, virem! Acredita o Corsa aí, meu gente A Corsa aí, meu gente Tua cario! E batta! Pronta pra acessar! Corra, meninos! Agora eu copo, de guerra, urbos! Os cavaleiros dos Pandador Cora vão matar eles! Nossa, o carro acho que eu esqueci por dois segundos lá É muito espingardeiro, meu amigo Por que eu tô não chegando neles lá, fodeu, velho Só que eu não consigo sair daqui, velho Ih, chegou um zogo ali ainda Vem pra cá, vem pra cá, vem aqui, vem aqui Olha essa galera aí, mano Cheguei em um, cheguei em um Tem alguém muito morrendo aqui Acho que é esse aqui que tá com menos vida Aqui nós vamos Olha as pingardeiras avançando aqui Pega o seu pão, velho Aqui eu vou mandar um só pra pegar de cada um Vocês dois podem perseguir esse cara aqui Ah não, né velho Eu mandei vocês fazer todo o caminho bonitinho Vocês pararam Esse morreu, esse morreu Seleção natural é brutal, velho E o Edward Wondercrawl voltou ali, tá brigando com o... Ok? Com o Victor Tem outra bateria de foguetes aqui, vai lá pegar ela Já acabou tudo, o jamadão morreu Tem só um de vocês aqui, outro aqui Vou ter matado algo Agora eu estou comendo a guerra, boss O que está atindo em mim é esse negócio aqui, velho Crião de salvas! Crião de salvas! Crião de salvas! O maior doceiro e frio de fogo! Jovem eles! Estou pronto! O maior doceiro e frio de fogo! Os lancos estão prontos! Crião de salvas! Crião de salvas! Alguém correu aqui, hein? Vamos fazer isso! Ihhh, Spizer! Se essa galera parar de perseguir, você morreu, velho! 170 de vida! 70! Será que Spizer vai morrer? Bom, eles desistiram pra perseguir outro cara ali, velho! Vamos ver! Vocês tem que ajudar aqui nesses ogres aqui, velho! Eram! Você está realmente tenso! Sabe! Muitos rapazes! Esses outros rapazes! Vem pegar ele! Nossa! O Nikola está tomando muito tiro de um spirit legally! E eu não posso virar ele de costas porque vou estar aqui atindo! Tão, o que eu vou fazer eu correr? Se eles virarem o Nikon ele morre Agora tá difícil, tá difícil Tá difícil mas tá indo Quem que tá aqui quase morrendo Ah não, se morrer pra espingardeira vai embora Quem que tá aqui quase morrendo pra espingardeira João Frango Pode morrer pra espingardeira Aí não pode O que temos aqui Ele que tá brigando nesse mato aqui O Nikolas voltou hein Não pera, aqui é o Spider, o Spider sai fora Não sai e morrer Vocês podem ir pra cá É, vem pra cá Vem pra cá O Nikolas também voltou aqui Vai embora Só cansar essa galera agora Já tá ganho já Se nenhum herói morrer a vitória Mais ainda Será que tem um Snotling maior que um Goblin mandando uma trip a Lverge? Não, o único Goblin que já não é nem o Snotling O único Goblin que manda a ponto de realmente ser respeitado Os únicos dois Goblins né É o Skarsnik e o Grom lá Os que a gente mais conhece Snotling é serviçal, escravo, qualquer coisa, menos um líder A Grom é um Goblin gordinho né O que é isso? Tá, o outro aqui vai embora também Já lutou bravamente Gordinho, velho, fofinho, buchinho cheio Quem que é esse aqui? John Frank, vamos tentar tirar o John Frank também que ele está bem machucado É, acho que vou ter que colocar montaria para algum de vocês, porque perseguir essas unidades aqui é difícil É realmente difícil perseguir a galera Ele é tipo um trote que não para de comer, por aí, mano Eu até aceleraria para ver se a gente consegue perseguir os caras, mas quando ele acelerar agora vai morrer, velho Estou aqui, mega atento, velho Depois está demorando um pouquinho, tá gente? Não quero que meus subs boam Eu só estou atingindo Eu vou atingir eles Vamos pegar eles Vamos pegar eles Eu espero que esses espingardeiros aqui é tudo guarnição, velho Isso é uma das heróis de uma guarnição Até chegar na muralha tomando tudo isso de tiro, velho Ia morrer algum com certeza Isso é uma das heróis de uma guarnição Eles não querem ser ao longo das batalhas? Sim, mas como é que o Snotchini quer literalmente a ralé da ralé Vai conseguir ganhar uma batalha, né velho Por isso que eles são nanicos Fora o medo que o Snotchini tem, né velho Snotchini vê um working normal e ele já sai correndo Pô, finalmente, minha gente Foi? De verdade, agora? Aí, foi Então vai lá, persegue todo mundo aí Caramba, os cara é insistente da porra, mano Assim, eles conseguiriam matar todo mundo, velho, velho Se eles fizessem aqui, né É só deixar o outro cara desligado E atirar Mas olha aqui, ó Olha o que vocês fizeram, gente Isso aqui, ó É tudo comedor de casada, velho Aí, olha o que vocês fizeram Olha aí, que beleza Olha aí Olha isso Olha isso Olha isso Tudo isso aqui é vocês, mano Os caras destruíram os malucos Aqui, a gente conseguiu matar dele aqui É, acho que... Vamos mandar Vamos devorar? Então, você mandou o pisador, o Zurk e o Fortão E tem o Zanglador a Samba que você mandou aqui mesmo Se for esse aqui também Esse cara tacou de novo, velho Pera, o Wither já tacou de novo? Mas tá louco, rapaz, tá louco Derrota massacrante Beleza, né, velho Pera, seu amor Será que a gente sai vivo de novo dessa, gente? Eu vou ter que evitar de mandar todas as horas machucadas Vamos lá Hummm Tá, vocês Que estão muito machucadas Ficam escondidinho O restante Principalmente os que tem aqui, ó Em vídeo de vanguarda Pode colar lá na cara deles, mano Eu tenho isso Sai, sai pra gente conversar, Edward Vem cá Toma Já foi Quer outra? O grandemile Vai Compra, vendedor O velho Oh, f***, 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 f*** O violador ficou preso Você é o maior, bruxo Me ajuda Corro Que machucado Eu vou matar o alvo F*** F*** F***, f***, f*** 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 Ihhh, o violador tá presaço! Tá muito preso! Ihhh, será que ainda tem salvação? Não sei não, hein? Ele morreu fazendo o que você gosta, né? Vixi! Para a cabeça dele fora, né? Foda! Chegou o reforço, chegou o reforço! Literalmente foda! Mas ele fez muito trabalho, ele matou o Adder. Valeu a pena, valeu a pena. Vem com o tempo! Tá bem, esse exército morreu aqui, certamente. Oxe, você parou aí, mano? Foda-lhe e matou-lhe! Eu sou o inimigo! Foda-lhe! Foda-lhe! Sob fera! Foda-lhe! Lembra-lhe! Novo! 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 Fica na hora! O maior do above do rock! Está no atascimento! Fala! Eu vou curtir o desierto! O maior do above do rock! Eu vou fazer isso! Não vou fazer isso! A na 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 Vamos lá, garotos! O maior brilhante doce! Esquece que esse cara aqui é chatão, mano. O que eu vou te dizer? O que eu vou te dizer? Corre, Tze! Corre, Tze! Está de carona, Tze! Está tudo bem! Vamos nos derrubar! Parou ele. Só preciso que você pare ele e você bate. E aí? Pronto! Agora já era! Agora já era! Tem o que fazer agora? Pelo amor de Deus, hein! Vocês são chatos pra caralho! Pega a cover dos inimigos! Pega a cover dos inimigos! Ele não vai atirar se não tiver visão! Pega a cover dos inimigos! Pega ele! Quem é esse cara ali? Vou dançar! Cuidado, 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 meu Deus do céu. Manobras invasivas, manobras invasivas, manobras invasivas. Vão, vamos pegar esse comédia agora. Tá, eles estão atraindo e não estão atirando, isso é bom. Vamos, sim, vá, clobras. Vigy, não precisa se preocupar tanto. Tô até correndo já de outro espingardeiro só. Opa, tem outro aqui. Beleza, 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 vamos pra cima dele. Vamos pra cima dele. Chegamos nele ali, boa. Chegamos no tempo! Prontos para a guerra! Prontos! O maior brilhante do estômago! Vamos lá! Eu não tenho medo! Eu tinha que matar algo! Eu não tenho medo! O maior brilhante do estômago! O maior brilhante do estômago! Eu quero ver o nosso brilhante! O maior brilhante do estômago! O maior brilhante do estômago! O maior brilhante do estômago! Pega! 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 Deixe-me a ele! Pega-os! 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 Mais um 2! Pega-os! 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 Copa-os! Eu poderia até ficar triste que o violador morreu, mas devido a referência que foi feita intencionalmente com o nome dele, eu estou até feliz. A galera já mandou vários aí, eu vou seguir na ordem aqui, despedidos. Ei André, boa noite, beleza? Reposição não vai ajudar muito, o exército não sobrou nada, nem o apoio de apoio. Meu amigo, pega a liderança, sei lá. Chega né Império? Beleza, agora ele vai atacar o Urzeg, quando todo mundo está aqui. Aqui eu estou de boa, Urzeg tem magia em área, zero dor de cabeça atacar aqui. Maternos, mais um mago da morte. Me preocupo só o Theodric Gausser aqui, ou quer dizer, como é que é? O Theodor Buckner, o Theodric Gausser é outro cara. Ok, ok. Vamos lá, aqui, como é que é uma mapa aqui? Theodric Gausser vai do Urzeg arregaça no corpo ao corpo, a essência física está na metade já. Campo aberto, tem bateria de foguetes, morteiro, tanque de guerra, outro morteiro e um cano de salvas. Ok, vamos lá. Tá, os reforços vão vir daqui. O problema é que tem bastante cavalaria lá, velho. Mas eu acho que a maior estratégia é YOLO, mano. Você concorda comigo? Acho que YOLO é uma estratégia que pode ser válida aqui. Porque se a gente for ficar esperando chegar aos reforços aqui, eu estou perdido, velho. Qual o seu nome? Meu nome é Leandro, mano. Aí vocês vêm pra cá. Vai lá, vamos lá. Não, não é isso que é me fodeu. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Onde está ele? 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 Mas ele é bom, mas... Onde está ele? Nossa! Certo, cara! Certo, cara! Ih, gostei! Onde está a história? Que porra é essa aqui, mano. Que porra é essa aqui, velho. Que porra é essa aqui, velho. Ah, é o mestre engenheiro do Império, né? É ele aqui, ó. O rapazinho aqui, mestre engenheiro do Império. Você acha que é só Katai que tem balão, fio? Haha, rapaz. Já dá pra alcançar um pezão aqui, já? É o Santos Dumont, deve ser, meu velho. Santos Dumont fazendo participações especiais no Warhammer. Pega-se! Pega-se! Você vai me ajudar a me ajudar! Pega-se rápido! Pega-se rápido! Pega-se! 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 Aqui vamos! Pega-se! 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 É que não tem a região de Katai, né? Forte, então não compensa fazer, né? Precisa botar Katai aonde no mapa. Pega-se! Pega-se! Tem muitas facções aí que não estavam no jogo e eles também não estavam no jogo. Tem a região do mapa deles no jogo, mas não estavam no jogo. Pega-se! 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 Sim, a gente está demolindo quatro técnicos do Império como se fosse nada. Pega-se! 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 Vora me na rem coeur! Pega-se! Estou começando a me arrepender! Vamos lá! Acho que eu errei, mas vamos lá! A gente está aqui! A gente está aqui! A gente está aqui! A gente não está longe! Você está fazendo isso? Sim? Você está fazendo isso? Sim, senhor! Vamos lá! Vamos lutar! Nós somos os três lados! O balão! Acho que eles mandaram um balão... Nossa! A máquina tem uma brilhante ideia de mandar um balão! Um balão no melee! Genial! Meagan! Por favor, veja! Meagan! Aqui nós vamos! O cara voltou aqui! O cara voltou aqui, velho! Dá uma ajudinha aqui você, minha amiguinha! Finalmente! Por favor. Olha lá... Você vai fugir! O que foi que está acontecendo? Veja a vontade! Veja? Confira quem está morto! Veja! Olha o ponto! Olha o ponto! Parou de lugar! Oh meu deus! O que aconteceu? Eu não sei! Levantem! Levantem! Olha a pedra Esse é o famoso pack do pezinho Pack do pezinho de Gorky Morky Aqui vamos Descobre-se Eles estão todos encurralados O general foi de base aqui, suja lá qual for ele Onde está ele? Descobre-se O que é que nós fazemos? Descobre-se Não há nada aqui, não há nada aqui Descobre-se 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 Isso é isso O guerra está aqui Isso é isso Descobre-se Pronto Descobre-se Eu não Descobre-se 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 Não há nada aqui É melhor você vir aqui, Rizzag Então Então Sobrou um tanque de vapor ali, que é inabalável Isso aqui Acho que não vai dar para seguir ninguém Traz só os War Grandin que vão brigar com o Tanque do Império e o Urzai que vão buffar eles. Os Grandin Javalera brigando aqui, são anti-grandes, mas ainda assim o bicho é um tanque, né? Warhammer 3 terá o mapa do mundo inteiro no jogo Full Expansion. Vai ter os 3 mundos combinados aí, o Velho Mundo, o Novo Mundo e a região lá de Katai, mas esqueço o nome. Mas agora se vai ser 100% igual o mapa do Warhammer Fantasy, eu duvido muito, já que Imperias Mortais eles cortaram com as coisas. Bora comprar o Fifa 22 ainda, tá 300 pontos, só isso? Quanto de armadura tem no tanque? 160. Sim, eu vou jogar voodoo no tanque, parece funcionar. Vigas! 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 Falou, Alder! Até mais! Vigas! Quantos Imperiais? 3.000. Tá bom. Pronto. Tem que desmuffar o máximo possível o tanque, ele fica com quantos de armadura? Não sei cadê, depende do senhor, velho. Mas deve dar pra você chegar nos 200, velho, de armadura com o tanque. No norte, mais pro deserto do caos, tem alguma outra civilização? Não. Achei que o jogo tinha travado, mas o Imperio ta recuando aqui. Esqueci que ta no turn deles ainda. Corre maluco, corre que eu vou atrás de vocês. É, então. A espada bate na tinta do peito dos caras e ela explode, velho. Com toda resistência. O Imperio ta com 34 cidades, velho. Armas dentustas. É só afiar os dentes de squigg e colocar no machado. Só dá um cuidado pra não perder nenhum dedo. Bloqueia a melhoria de sucata pra orcs negros. Rebanho de squigg e monta squigg. Bono de vestido mais 10 para as unidades de squigg. Dando perfurante mais 10 para as unidades de orcs negros. Agora a gente põe aqui o chefe maior e maior. E pode botar os rapazes aqui também depois. Sete da estabilidade. Sete é um totem anti-magia que dissipa toda magia que se aproximar do seu portador. Ok. Doido com asas de morcego. Voa, voa! Vira, vira, vira! Lá vai eu! Ok. Hex martelo pra mim. Nem mesmo os homens mais distintos são perfeitos. Fracassos são parte da patética natureza humana. Derrotou o Calfranza. Tem que botar causa a favor e botar contra o Império. Ganâncias. Esse aqui a gente já leu. Tá. Violador morreu, infelizmente. Olha o tanto de gente do Império que a gente matou. Tá. Cadê o negócio do Wagg que falou da minha recompensa? Não apareceu aqui. Tanto evento que nem aqui. Fim do Wagg glorioso. Se eu concluir o grito do Wagg, obter o santo deus troféus. A raça é dispersada por hora. Começa com maior reputação para resolver o novo grito do Wagg. Pegamos arrastões de Wagg mantidos aqui. Que acredito que seja o melhor né. Porque a gente pegou troféu aqui e sinistro. Só assim por curiosidade. O que que a gente ganhou aqui? Uh! Yes! Justamente o que eu queria. Aranha aracnarok de lava e uma hídrica guerreira. Nossa! Agora eu tô até feliz. Esse tegodão seria legal também, mas... Tá bom, tá bom. Muito bom. Aranha aracnarok e hídrica. Já valeu a pena. Urzeg. Você primeiro. Eu vou mexer você. Deixa eu mostrar o pisador aqui. O Arthur vai ter um filho se não mostrar, mano. Calma aí. Ahn... Esse cara aqui, Arthur. Tá parado aqui esperando eu ter dinheiro pra montar um exército pra ele. Tá, Urzeg. Subiu de level. Pode colocar... Defesa corpo a corpo seria bom. Já peguei a narizade da arcana. Então põe aqui. Pé selvagem. Lutar contra Urzeg é uma tarefa ingrata. Pois os pés deles dançam no ritmo feroz dos orques selvagens. Conforme ele entra e sai da luta. Velocidade mais 25%. Defesa corpo a corpo mais 5% e vigor perfeito pro Urzeg. Show. O que? Então agora a gente vem aqui. Vem aqui em Hoth dando 25 mil de pilhagem. Que coisa ruim. Parece que eu vou ter que lutar. Pera aí que a gente já luta então. Enquanto isso, o Tzé. O Tzé pode colocar aqui... Você tava com... Cavalaria, né? Mas aqui só ajuda a arrebanha de Squigs. Vou defender corpo a corpo então. Aqui os dois heróis. Aqui não vai cancelar agora, né? Se eu me destruí o violador eu faço outro Goblin. Goblin. Ok. Você que dá pra recrutar aqui? Dá. Goblin. Tava no autotope e ouvi o Zeglen do bagulho de Zorca. Achei que tava delirando por ele falando desse jeito. Ai, velho. Cada uma. Goblin não é o Surya porque ele é o Goblin, né? O Surya tem que ser outra facção. Bom, pra mim eu colocaria aranha aqui agora, né? Mas vou colocar aqui... Esse veneno é bom, hein? Então vou botar esse aqui, vai. Na ponta da faca. Uma coisa os Goblins da Noite sabem bem. Vitória é vitória. Não importa o resto. Na verdade, ganhar roubado é até mais gostoso. Vamos ganhar o Suco da Morte. Vai dar o Veneno de Scard. Ok. 50% de chance de dar 1 ponto de dano a cada 0.5 segundos. A cada 10 entidades. É... Até o máximo de 20 por 10 segundos. Além dos... Debuffs aí que vem com... Com o Veneno, né? Eu vou colocar aranha, mas eu não vou... É, não dá pra tirar ela agora, mas tudo bem. Fiz na hora! Aí, equipe e o Ifritponder fazer o corpo a corpo... Força da arma... Tem alguma coisa pra equipar vocês? É que vocês estão realmente... Minhadinha aqui, velho, falta de item. Caraca, você é muito bom, velho. Bônus de investimento, 21% pra andar de cavalaria. Nossa, eu vou colocar um negócio desse aqui pro... Pro... Como é que é o nome? Gorbad? Porque o Gorbad, ele tem um negócio aqui, ó. O foco dele é cavalaria, né? Então tipo aqui ó, ele dá mais 10 de dano perfurante pra cavalaria de javaleiros, muda a psicologia E aqui ele ainda tem essa parte aqui dele, essa aqui né Bom soltar contra humanos, aqui mais 5% de resistência física pro sorco selvagem de javaleiro Causa medo, redução da perda de vigor, mais força da arma Esse aqui é pra arqueiro, é, dá pra ficar bem forte com ele Vai, esse eu nem vou usar ele, só tô vendo mesmo Ele tá só guardando a cidade lá pra mim, deixa mais a campanha Pode colocar aqui Fez o corpo a corpo, dano perfurante Se pedir gente de slanesha ali, acho que vou ter que colocar pra... Luzeru sobrin, grobrin, sobrin, sobrin Caminha de basquete do Brasil laranja, exatamente A própria Aqui pode atacar o pecado do rancor, primeiro Derrota corajosa tem que lutar também, tá calmo aí Já lutamos Não tem o suficiente de warpstone Não tem o suficiente de warpstone Hummm, vamos pegar pra ele aqui os rapazes aqui do score do Golfo Negro O que mais? Pode pegar acho que mais um orque negro de armas grandes pra combinar com ele né, deixa dois A gente pode pegar uns grandões, que eu acho que não vai dar outro problema Pega uns grandões assim de escudo Dos orques selvagens, acho que seria bom pegar os dois arqueiros Ou melhor ainda velho Vou pegar dois trolls E eu vou deixar aqui em baixo um carinha pra mim Desse covil aqui Que na ordem da fila aqui É o Taurox do Youtube O Taurox do Youtube, ele vai deixar aqui pra mim aqui E com certeza o nome é extremamente sério né E o Taurox do Youtube, tá exatamente assim E a gente coloca aqui, duas dessas aqui Acho que umas carroças de Snotting também é boa hein Pra cavalaria que exerce lá Aí eu vou passar pra esse cara aqui depois Esse cara tem espaço pra recrutar, dois passos Então pega mais dois desse Vai dar uns quatrocentos, seiscentos, oitocentos, mil e duzentos Então acho que a gente tem ainda o suficiente Quantos anos vive um orque? Boa pergunta Ah, faltou alguns level ups aqui né, só um segundo aqui Esse daqui, defesa corpo a corpo Vou buffar muito status de vocês aqui de combate Senão vocês apanham muito fácil Põe esse daqui, põe esse daqui Armadura aqui que eu tenho H-Menon Armadura também Pode colocar esse daqui também Todos estão com dois pontos, eu sempre to colocando um só Esse daqui tá com um só Foi muita batalha né, velho Vou colocar armadura por um arco selvagem é bem útil Mas já tem trinta, sei lá como Aqui a gente pode colocar aranha gigante Puxar fogoblin Emboscador, forças da arma Perseguidor O que é o que é, não sei, mas vai morrer A gente não se acompanha mais 12% E o Matheus, defesa corpo a corpo E acho que agora, falta dois aqui ainda O Andrei dois, defesa corpo a corpo Aqui também defesa corpo a corpo Temos uma armadura livre? Não Arma também não, Thalisman também não O de causar medo e pavor já tá sendo usado ali E o João, a gente coloca também aqui Defesa corpo a corpo E sem ataques à distância né Porque a galera tá sendo demolida por ataques à distância Tá, então vamos fazer o Cerco do Urzé aqui Que ele é o primeiro na ordem né Enquanto o caçado da Geekhoff aqui Acho que não mostrou nenhum problema A gente abateu em boa parte desse time de exército Só esse morteiro aqui que vai ser o andor de cabeça Tá, a gente vai ter que atacar daqui Que é o único lugar que não é bugado nessa cidade Vem pra cá, vem pra cá Vem aqui Só lotar as muralhas lá até os caras pegarem Vem aqui Vem cá Que você tem? Vem aqui A gente vai lá Como eles conseguem domar os dinossauros da luz, esses passarinhos aqui que você vê que a gente usa de montaria Os javalis, os squigs, todos os imunos de caverna, ermos aí Hermos meio deserto né, porque o escorpião é meio deserto também Os caras conseguem pegar para eles usarem de guerra Tô chegando Tô chegando Tô chegando Onde eles estão? Tô chegando Essa armadilha aqui atrás, moscando, se escaparado, já ajuda Eles não querem parar, então não deixe, eu vou errar Mas esses aqui estão parados, ó Ah, eu não vou existir, eu tenho que dar uma pesada ali, velho Olha a pedra Muito boca certa em que ele tá em cima da muralha Freio das minhas poderes Vamos clicar pra subir nesse caso, socorro Vamos Gigante, pode ir lá dar uma atenção na muralha ali Eu esqueci de trazer você pra cá, desculpa aí, meu querido, viu Peço perdão Gigante Desculpa! O que você quer? Perder rápido O Orc selvagem é muita ignorância, né Inclusive eu espero muito que eles façam um rework do Orc selvagem no jogo Porque quando lançam o Orzeg é como se o Orc selvagem fosse basicamente os Orcs sem armadura Nada especial, sendo que eles são completamente diferentes O jeito que eles se comportam em uma campanha deveria ser diferente Os negócios de pegar a cidade, né Não é muitos deles, eu acho Encaixa muito bem, né Acho que eu tô jogando uma GMA aí, velho Aqui, eu acho que eu tô jogando É muito bom É muito bom Esse Kamekka! A beleza Gana Gana Mas a Gana Não Aviamente Degas, venha para a batalha! Você está aqui! Escuta-os! Beagles! Os Anjos! Onde está o Escuta? Vamos pegar eles! Mantenha-os! Vamos lutar! Eu tirei esse mod do que eles pegam a cidade porque a máquina não estava sabendo lidar com isso. Ela pegava a cidade e ficava parada. É melhor o que acontece com os Lumi Esfera hoje em dia. Agora que eles podem pegar a cidade. Eles pegam a cidade e ficam lá parados. Não faz mais nada. Os Anjos! 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 Apenas! 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 O que você fez? Apenas! 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 O que você quer? Apenas! Apenas! Se tivesse um pixel pra frente, a gente pegava esse portão. Apenas! 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 O que você fez? Apenas! 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 Esse cara aqui não vai fugir. Não, 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 não! Vai pra onde, amiguinho? Se esse voodoo não te matar, esse aqui mata, velho. Vamos! Um dos dois vai te matar. Apenas! 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 Os portões destruídos... Partiu pegar ali os morteiros. Apenas! 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 Espírito! 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 Apenas! Apenas! Elãs! Achar! Quando precisava esse nicho... Apenas! Apenas! Por depois! Vamos! É fumaça, os negócios que eu tô achando que é coisa voadora Cara, que o Senhor que o Selvagem me apanhou aqui, hein Meu filho Ah, tá Bom, não sei que agora eles são Mas eu vou tentar pegar os heróis dele, principalmente Os heróis devem ser guarnição Embora ele tá com uma montaria, não sei se eu vou alcançar ele GTA, roleplay, não tem filme disso? O herói dele já tá a 2km de distância Já morreu, eu nem vi Tá bom, a gente já tá fora Não, não Education Ah tá aqui Já foi A gente já passou Tchau